Se você já não sabe mais o que fazer para entreter as crianças dentro de casa, então assista esse vídeo porque eu vou dar várias dicas de brincadeiras que vão te ajudar nesse período. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vem comigo! Oi pessoal, hoje a gente está aqui brincando de elefantinho colorido. Então vamos lá! Elefantinho colorido! Que cor? Pink! Tem que achar algum objeto pink. Vamos ver se eles vão trazer algum objeto pink. Uma ceixinha. Elefantinho colorido! Que cor? Marrom! Corre, corre, corre! Eu peguei um carrinho! O Miguel pegou um cavalinho daquele joguinho que você abaixa o cavalinho. Elefantinho colorido! Que cor? Black! Black! Preço, vamos lá! Black, Miguel! Black, Miguel! Eu achei! E está apagadorzinho aqui. Aqui é o preto, está vendo? Elefantinho colorido! Que cor? White! White! Branco! Vamos lá, já branco! Gente, eu achei essa cordinha, esse negócio... Eu achei essa trança da Elsa, gente! E Miguel trouxe um saco branco. Valendo! Muito bem! Vocês dois cumpriram! Gente, o legal dessa brincadeira é que você aprende também. Para quem é pequenininha é muito legal porque você aprende as cores e é divertido também. Então vale muito a pena. Então se você quiser brincar, é só para você brincar em casa mesmo. Porque mora em apartamentos, em fechado, também não. Isso aí? Para da brincadeira? Ai, foi muito legal! A gente se divertiu bastante! Agora põe tudo no cestinho, mistura tudo, junta tudo, tira essa fichinha daí que você já cumpriu essa tarefa e pega outra ficha. O gato é de cabeça pra baixo. O gato é de cabeça. Se não me chamo esse é o gato, ele é de cabeça. O gato é de cabeça. Tá igual? Tá igual um quadrado, ó. Aê, garoto! Muito bem! Ah, esse cestinho é pra baixo. O gato tá sendo aqui e pra baixo. Dá pra passar. Dá pra passar. Ciculé, Tamaxu. Ciculé, Tamaxu. Ciculé, Tamaxu. Ciculé, Tamaxu. Jumbo e-pupu, Amulet. Ciculé, Tamaxu? Ciculé, Tamaxu. Abra o braço. Vai, de novo. Vai. Ei, Bela, perdeu, Bela. Perdeu, Bela. Vai, vai. Depois que acabar esse vídeo, assista aqui nos cards. Eu vou deixar mais sugestões de brincadeiras para fazer com as crianças. Espero que você tenha gostado dessas sugestões. Comenta aqui embaixo qual delas que você mais gostou. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.